A dica número 2 é a Biblioteca Virtual Universitária. A Fevale tem parceria com esse site, então alunos e professores têm direito a acesso de mais de 8 mil e-books. O legal dessa plataforma também é que tu pode baixar o aplicativo no celular e fazer leituras offline. É só acessar aqui o link que está na tela.